Boa sexta-feira! Chegou o final de semana, chegou a sexta-feira e com ela a saudade de vocês e a certeza que terça-feira estaremos juntinhos de novo na nossa videoaula, esperando por todos vocês. Que essa semana, do jeito que ela foi abençoada por Deus, assim também seja o nosso final de semana. Com certeza que estaremos juntos a partir de segunda, tá bom? Saudade enorme de vocês, muito, mas muito grande. Saiba que cada um de vocês está aqui e sempre estará no meu coração, tá certo? Sempre, nunca esqueçam disso, que vocês são e foram os meus melhores presentes. Sempre, sempre serão os meus melhores presentes. Amo, amo de paixão essa turma do terceiro ano A, viu? Amo vocês, cada um. Vocês não sabem a falta que vocês fazem na minha vida, a falta que vocês fazem aqui na escola. Que silêncio, né? Mas é por pouco tempo e esse silêncio, a ausência de vocês é para a nossa saúde, para o cuidado da nossa saúde, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país, viu? Então, hoje, na aula de português, vai ser uma leitura e uma interpretação. Deixa eu só dizer uma coisa. Tem esse texto aí. Vocês não vão precisar copiar o texto, não, tá? Não copie o texto. Vocês só vão precisar copiar as perguntas. Então, vocês copiam as perguntas e leem o texto aí mesmo, no computador. Leem o texto e respondem. Mais uma vez. Não copiem o texto. Copiem apenas as perguntas. O texto vocês vão ler para responder só. Não é preciso copiar o texto. O mentiroso, o menino que mentia. Esse texto é um menino, é uma fábula, tá? É uma fábula do menino que mentia. Que ninguém, todo dia ele gritava. Ah, socorro, socorro, o lobo pegou minhas ovelhas. E todo mundo corria para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele só fazia rir. Ha, 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 enganei vocês mais uma vez. Ha, 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 enganei. E todo dia ele fazia a mesma coisa. Todo dia ele gritava, dizendo que o lobo tinha pegado as suas ovelhas. E as pessoas corriam para ajudá-lo. E mais uma vez, ele faria, ele se escondia, ele não aparecia, ele só passava gritando. Mas chegou um certo dia, que realmente o lobo atacou as suas ovelhas. E quanto mais o menino gritava, as pessoas não acreditavam nele. Ninguém saiu. Por quê? Porque ele mentiu tanto, ele contou tanta mentira, gritou tanto que o lobo estava comendo as suas ovelhas. Que quando foi a verdade, as pessoas não acreditavam nele. Então, digam sempre a verdade. Sempre digam a verdade. Não omitam nada. Porque a mentira, como diz o ditado, ela tem pernas curtas. Ela é descoberta. Então, quanto mais você falar a verdade, melhor para você. Certo? Nem sempre, quando você dizer a verdade, você vai ser reconhecido. Mas a sua consciência vai estar tranquila. Então, falem, sentem a verdade. Tá? Lembrando que só leiam o texto, não copiem. Copiem as perguntas que são. Copiar e nem vai responder. Só é para marcar o x na resposta certa. Então, qual o título do texto? O mentiroso? O pastor? Ou o menino que mentia? Quantos parágrafos tem o texto? Lembra que parágrafo é aquela partezinha do texto que começa. Que a gente dá a pausa assim. Ela começa, ela não começa bem assim. Ela começa mais afastadinho. Então, essa é o parágrafo. Ele tem seis parágrafos, sete parágrafos, treze parágrafos ou doze parágrafos. Conta que o parágrafo é aquela parte que está mais afastadinha. Qual é a finalidade desse texto? Ele tem a finalidade. Qual é a função? O que é que ele quer o texto? Fazer uma propaganda de algo? Convidar para fazer uma festa? Para uma festa? Transmitir uma informação? Ou passar um ensinamento? Então, a fábula, ela tem o que? Hum! Como é o final da história? O final da história, os vizinhos somem com o rebanho. As ovelhas somem. O lobo apareceu e atacou as ovelhas. Na frase, ele fez a mesma brincadeira. Ele fez a mesma brincadeira. A quem a palavra, a quem a frase se refere. A ele sempre fez. Essa frase se refere ao lobo, a ovelha, o vizinho ou ao menino. Certo? Leiam o texto. Não copiem o texto. Leiam o texto. Só copiem as perguntas e respondam, tá? Bom final de semana, meus amores. Fiquem com Deus. E o coração da tia com vocês, tá? Tchau, bom final de semana e até segunda.